Pessoal do céu, eu tô aqui morrendo de achar graça, tô conversando com uma amiga minha lá do Rio de Janeiro Ela falou assim, Sandra do céu, sete comerciais Ô meu amor, tem que assistir Adriana Adriana Eu sempre esqueço, eu confundo Adriana com André, Jesus, não tem nada a ver Meu amor, tem que assistir porque, olha, o mês passado eu não recebi, tá bom? E eu preciso receber esse mês, eu tô doida gravando vídeo, minha filha Pra que eu possa receber o meu pagamento esse mês Eu não tô trabalhando, eu preciso muita ajuda de vocês, tá bom? Eu sei que é chato Às vezes eu ligo a televisão nos meus vídeos, eu vou assistir E eu fico assim, eu fico assim, gente Se o meu, eu tô agoniada, imagina o dos outros Como é que não fica, né? As outras pessoas que não é o dono, né? Mas é assim mesmo, minha filha Assiste aí, me dê só força aí, porque eu tô precisando muito E a sobra tá lá no fogo, cozinhando Gente do céu Ela falou assim Ela falou, Sandra, como teu cabelo tá grande, tá, meu avô? Tá grande, ó A menina lá no salão ficou agoniada com o tamanho do meu cabelo E meu cabelo é grande, ó E ele tem balanço, viu? Meu cabelo tá lindo mesmo, gente do céu Eu amei meu cabelo Eu vou levar vocês Ah, não, Luna Adriana, eu vou Adriana? Vou mandar a Luna pra ti, sim Ela falou que não quer a Luna lá no Rio de Janeiro Mas eu vou mandar Vou mandar porque O casamento aqui não tá dando certo, não Eu com ela, não Ela tá muito agressiva Muito bagunceira Eu não tô gostando Gente, o macarrão não quer cozinhar, não Ela tem quase uma hora o macarrão aqui cozinhando Mentira, tô brincando Tá quase molinho Ela falou que se a Luna for pra lá A Luna vai derrubar o Cristo Ai, Jesus do céu Ô, minha filha Fica aí assistindo os anúncios, tá bom? Que esses anúncios aí é que faz o meu pagamento cair, tá? Muito, muito obrigada mesmo Gente, tô com desejo de comer Gente, tô parecendo mulher grávida Tô fazendo vômito quando eu vou comer E tô desejando comer caranguejo, gente Nem tem aqui no meu bairro pra comprar esse negócio, não Tinha um cara que ele inventou de vir comprar Eu comprei quando eu morava lá naquela casa fracular E ele não quis, não, ficar aqui não Eu acho que a venda aqui dele não foi muito boa, não Meu Deus, Luna Ah, mas o que tu perguntou se eu ia castrar a Luna? Vou Aqui em casa vai ser todo mundo castrado Eu já sou castrada Vou castrar a Luna O Bartô também Principalmente o Bartôzinho, porque ele quer ficar no meio da rua E se ele sair pra rua e querer voltar Eu não quero mais ele Já avisei pra ele Não quero ele Hoje ele passou o dia perreando aqui em casa Querendo sair pra rua A porta fica aberta A porta Eu não vou estar acordando assim com tanto medo Eu não quero mais dele sair pra rua não Porque ele sabe que rua Rua não tem nada pra oferecer pra gente Só é um perigo Mas já que ele quer ir, que vá Quebra a cara Que eu vou estar com a cara quebrada Eu não vou estar aqui pra consertar não As orelhas chegou toda bichita Tomar um cafezinho aqui A garrafa em cima Ai gente do céu A garrafa em cima da jaradeira Ela tá brincando com o cinto Que a Raquel deu pra ela Gente, ela tá tentando rasgar o brinquedo Vocês acreditam num trem desse? Como é que pode uma pessoa Uma coisa tão pequenininha ser desse jeito? Misericórdia Eu hein Pessoal do céu Até que enfim a sopa saiu Demorou Mas Saiu Eita Eu não botei pra dona Luna Não botei pra Luna Primeira Ela agora vai ficar aqui Aperreando Imbora comer aqui Uma pimentinha Gente do céu Imbora comer pimenta Imbora tô Ai Luna Ai Luna Tá machucando eu Gente Essa sopa tá bonita Tá bonita Tá bonita Gente Eu vou parar um pouquinho Vem aqui E vou ter que botar comida pra Luna Porque ela vai ficar subindo nas minhas pernas E as unhas dela Tá me machucando Eu até falei Que eu ia lá no veterinário Pra cortar a unha dela Já é Três Três Quase quatro Ai mocinha Tá me machucando Ai Mas tá gostoso Luna Se comporta Vai pro quarto Passa pro quarto Saliente Sobe nas pernas Da gente Tá com as unhas Enorme Machucando Fica aqui ó Forçando aqui de baixo Mal educada Que nem eu Se quer a carne de porco Eu coloquei dentro do feijão Mas se vocês A delícia que tá Eu gosto de que sopa Assim pro feijão Não tá dando pra vocês Verem não Né Ó Eu amo Sopa de feijão Quando eu trabalhava na escola Que eu era merendeira Eu fazia sopa de feijão Os meninos chegavam lá Tinha O que que a merenda Olhou Sopa de feijão Ai eles vinham Corriam Eu tinha E gostou Essa sopa Tinha de feijão Tinha de feijão Sim gente A minha amiga Ela tá pedindo pra me contar As minhas histórias de novo Depois em um Eu vou voltar a contar Minhas histórias de novo Tá bom Na hora que eu tiver mais calma Aí eu Eu começo a contar Minhas histórias Minhas histórias Outra vez Eu também gosto de contar Histórias Gente Esse dia eu tava assistindo Assistindo Esse dia eu tava lá na roça A dona Maria tava contando As histórias dela Quando ela veio pra cá Olha Ela Ela ria tanto Contando Que foi Ela sorria Tanto contando Que ela chorava Contando Quando ela veio Morar pra cá Que ela foi morar Num lugar aí Mas eu ria Ela ria Ria que chorava E a dona Maria Ela é muito assim Ela é muito gaiata Assim Se ela se der com a pessoa Tem certas pessoas Que não se deu com ela E nem ela se deu Com certas pessoas Mas Foi bom Não ter se dado bem A dona Maria Ela não vai com qualquer pessoa Não Olha Dá boa tarde Tá com fome Vou botar a comida pra ela Viu Vem Vou esfriar a comida Vem Cadê a calvazinha Luna Deixa eu pegar aqui Um prato Pra se sentir Tranquilo Tá com fome uma escrita falou assim ela botou a comida para o cachorro no prato não eu não botei a comida para o cachorro no prato não eu esfriei e coloquei na vasilha dela ela tem a vasilha dela comer a vasilha dela não dá para eu esfriar então eu esfrio assim calma menina eu esfrio aqui eu vou botar a comida aqui de praia porque ela não come se eu botar aí eu pego e boto na tigelinha dela a tigela dela bebeada e a tigela dela comer aí não vê as coisas e fica falando o prato que eu misturei a comida para ela foi o prato que eu comi calma calma Jesus amado que funha é essa? come eu vou botar a comida então eu vou botar a comida ela eu não estou eu sei que você está eu vou botar a comida vai comer vai comer tua comida menina suportável vou mandar ela para o Rio de Janeiro sim qualquer dia desse eu vou contar a história peraí, alguém mandou mensagem para mim, eu não vi quem era não talvez é a Adriana, depois eu começo com a Adriana Adriana? é a Adriana eu acho que eu vou contar a história para vocês não sei se eu já contei essa história quando meu pai saiu de casa acho que eu já contei que a minha mãe ficou com a gente tudo pequenininho eu era mais velho sete anos e o pai largou a gente ele ficou um ano fora de casa e a gente veio embora para cá o dono da fazenda lá deu um prazo para a gente sair e se a gente não saísse da fazenda ali eliminava a gente e a gente veio para cá eu já contei essa história que eu me lembro estou lembrando que eu já contei aí a menina estava falando para me contar uma história eu ia contar essa só que eu já contei nesse tempo a estrada era ruim e no inverno nós passamos foi três dias viajando Luna vai comer sua comida vem cá vem e foi come Luna aqui come menina gente nem come esse papo não come essa enjuada gente começou a chover de novo o dia todo e enjuve olha que susto vou dar esse ocibico e para ela e pensa no sofrimento que a gente passou caminhando de lá para cá sabe pessoal eu fui lá botar mais comi aquele lá aquele prato de engasque pequenininho que vocês viram e fui lá e botei mais gostoso tem uma coisa que eu gosto é de comer e de dormir meu Deus eu acho muito bom dormir e comer o caldo fica tão grosso tão grosso esse dia eu estava assistindo um filme o filme o filme o voo 93 parece esquece o nome do filme aí que é das torres né das torres lá das torres gêmeas né nessa época 11 de setembro eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida do Eric né e aí a doutora chegou em casa e eu falei para ela doutora eu tenho duas coisas duas coisas para contar para a senhora uma ruim e a outra um pouco ruim vai que a senhora quer saber primeiro tem uma que é ruim só para mim mas tem uma que é ruim ó eu não conheço nesse tempo eu não sabia de nada do mundo assim eu não sabia a história do mundo eu não não sabia que existia Estados Unidos eu não sabia gente se eu era eu sei até hoje eu sou até hoje eu sou burra mas naquele tempo eu era pior naquele tempo eu era pior eu não sabia que existia Estados Unidos eu não sabia que existia São Paulo eu sabia São Paulo Rio de Janeiro no Brasil eu sabia que existia mas assim Nova York Japão esse mundo assim eu era desligada e é porque a gente estudava na escola mas eu precisava que não existia eu precisava que era conto de fada pensei uma mulherzinha burra só que eu me conformo que tem gente que é pior do que eu até hoje tem gente que é pior do que eu aí ela falou assim Sandra qual é a ruim pra ti ruim pra mim que eu tô grávida e o pai do Eric não sabia que era homem não só sabia que tava grávida não sabia que era ainda não e o pai do menino diz que é pra procurar o pai dele não é esquina aquilo não era pai do Eric desse filho não aí ela tá bom isso aí não é nada demais não tá e qual é a outra eu falei assim rapaz derrubaram umas torres por aí aí ela falou assim como é que é Sandra derrubaram umas torres aonde que torre e eu sem saber explicar aí eu falei assim ah liga a televisão e vê aí que tá aí só que passa na televisão e eu assistindo esse filme eu me lembrei desse episódio da minha história aí ela ligou né ela ligou a televisão aí ela falou aí eu vou contar né que ela assistiu rejei mas que era um ponto turista coisa mais linda do mundo que o sonho dela conhecer humm aí ela falou que o sonho dela conhecia esse lugar né ela e a irmã dela 21 anos 21 anos trabalha na casa dela dois anos na casa dela tão bom é bom é bom demais você vai na casa dela ela viajava muito eu quase nem via ela pensa na pessoa que gostava de viajar era ela vinha atendia o povo ia pra outra minha eu ficava pra outra minha e eu via por causa da mãe o lugar que eu passei mais tempo trabalhando eu acho que foi lá na escola uma escrita falou assim que a roça tão boa eu deixei de morar na roça pra morar de aluguel já morei num barraco onde só tinha lama o que que adianta você morar num lugar bom e você não se sentir bem no lugar que você tá não adianta nada você tem que morar num lugar que você gosta né eu sei que se eu for pra lá a Jamila vai se eu for morar lá eu vou ter internet na minha casa né você vai comprar um negócio lá o dia que você compra lá deve você comprar três deve você pagar o aluguel o dia que você gasta lá com coisa tu paga o aluguel aqui agora agora eu tô num lugar assim é onde eu pudesse plantar ter minhas criação de galinha de pato que eu amo criar galinha pra vocês verem ali onde eu morava eu criava galinha lá eu comprava era 50 pinto eu comprava era muito pinto era pinto todo jeito era pinto crescendo todo tamanhozinho a gente tinha lá que eu criava eu gostava de criar a minha galinha lá era de boa que eu criava ali se eu morasse num lugar que fosse bom que eu me criava minhas galinhas criar meus patos criar meu porco ter meu carro ou minha moto pra mim na hora que eu quiser vir eu vim na hora que eu quiser eu ir é bom é bem pertinho a gente mora aqui é perto é bem perto mesmo aí 20 minutos daqui lá onde meu filho mora é bem perto já é 4 horas e chuva chuva, chuva, chuva já é outro dia pessoal vou terminar esse vídeo aqui que eu comecei ontem com vocês tá comecei ele ontem à tarde mas vou terminar agora com vocês tá bom a cara de inchada já é 8 horas tava deitada ali respondemos no whatsapp agora vou fazer um cafezinho pra nós e a gente vai lá na casa do meu pai ele chegou da roça ontem olha aí se eu tivesse ido pra roça se eu tivesse ficado até lá, até agora agora que eu tinha chegado da roça também mas não fiquei vou fazer aqui um café o carro pessoal já passou pra estar na sua área dele hoje é sábado hoje é dia de hoje é dia do carro do lixo passar aí vamos botar todos os lixos vamos botar lá embaixo mas a gente pode botar à noite não pode botar antes da noite ai ai botar antes da noite com Vamos lá. Vamos lá. Mas bebe direito, vamos derramar. Que a água também bastou. Bebe aí também bastou, bebe. Bebe a água ali, bebe uma peixinha. Uma colher. Ai, ai. Gente, esse Bartol passou a noite inteira assim, ó. Como se estivesse procurando alguma coisa. Procurando, eu não sei o que, não é mais. A noite inteira, assim. Eu levantei, dei uma brigada com ele. Já avisei pra ele. Se ele quiser sair, ele pode sair. Mas ele não vai voltar mais não. A minha casa não é albergue. Pra ele estar entrando, saindo na hora que quer. Não é? Já avisei. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Aqui, ó. Quem foi, Bartol? Acho que eu vou fazer um tapioca também. Vou encerrar esse vídeo hoje com vocês aqui. E eu vou lá no meu palio. E se der certo. Eu amanheci hoje porque eu fiz contadinha. Eu fiz a sopa ontem à tarde. E jantei, comi. E só. E agora eu tô com meus pôndolos de fome. Graças a Deus que a fome voltou. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu esqueci a minha toalha lá na casa da Roça. E aí, Dona Maria trouxe. E eu só tenho duas toalhas. Ela ligou e falou que ela ia pra mim ir lá hoje. Aí eu vou. Quando é no sábado. Aqui no sábado. Já começa aquele barulho de carro de som. Ainda bem que é no sábado. Não é todo dia. Dona Maria quer que eu mude lá pra casa dela. Dona Maria sempre teve vontade de que eu morasse lá perto deles. Mas eu acho que eu não vou, não. Lá tem uma casa. Geralmente não é uma casa. É tipo uma kitnet. Só que tem dois quartos. Tem um banheiro dentro do quarto. E tem a cozinha. A cozinha bem estreitinha. A cozinha. Eu vou ficar apertada lá. Eu não queria ir, não. Mas é assim. O que foi cheiroso? O que foi cheiroso? É ruim a gente morar assim, não apertado assim. Mas você seja perto de tudo. Porque lá é nosso, lá é o meu sonho. Então, é o meu sonho morar lá. Não é bom demais morar naquele lugarinho. Eu acho que eu coloquei muito açúcar. Lá é perto de tudo, de tudo. Esse quadro é grande, gente do céu. Ai, ai. Esse quadro aqui é grande, olha. Olha. O que foi, Bartô? O que que tu quer? Eu já te falei. Vai. Pode ir. Pode ir, meu filho. A porta tá aberta. Você achou que eu vou passar um mês fora de casa. E voltar todo o pirento. Agora que tá todo bonitinho, quer voltar a porta. Eu não empato, não. Mas é como eu te falei. Saí eu não volto mais. Não quero mais. Tem comida. Tem tudo. Tem carinho. Tem cafuné. Eu só quero quem me quer. Você não me quer mais, não é? Ah, é, né? Quer não. Sabia. E assim, olha. Tá lá pra onde? Essa unha machucando a gente toda. Fica aqui se enfraigando nas minhas pernas. Rapaz, o nome de ser falso, rapaz. Você é muito é do falso. Falso e mentiroso. Bota e mentirar o cafezinho aqui. Depois nós vamos comer uma tapioca, viu, pessoal? Eita. Meu celular tá 15%. Vou botar pra carregar um pouquinho ali. E depois a gente conversa mais. Conversa mais não, pessoal. Vou encerrar esse vídeo aqui. Não esqueça de compartilhar. Meu nariz tá coçando. De compartilhar, de se inscrever. Ative o sininho pra receber notificação. Quem quiser ser divulgado, é só me avisar. Entre em contato com a gente, tá bom? Ele tá ajudando vocês também. Tá? Muito, muito obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Que tem pelo meu pai. Que teve com a Anjami. Que tem com meus animais. Muito, muito obrigado mesmo. Tá bom? O último vídeo que eu gravei agora. Que tem a... Eu mostrei o pé de mamão. Aí o dono da casa falou. Olha, essa casinha ali é minha. Aí eu fiquei. Já pensou se eu arranco o mamão daquele? Já pensou se eu arranco o mamão daquele? Eu vou levar o mamão desse aqui. Vai me fazer um doce. Eu trago o mamão da lei. Meu Deus do céu. Aí tá lá o dono lá me chamando de... Ai, Jesus. Eu sei quando eu vejo o mamão. Eu quero trazer pra mim. Mas lá ainda bem que não passou por mim. Deus dá vontade de trazer. Lindo, lindo o pé de mamão. Graças a Deus. Deus abençoe lá. Que tá no vizinho do meu pai, né? Ele mora bem no fundo da casa do meu pai. A casa do meu pai tá assim. Tem um... Bem no fundo mesmo, assim. Bem pertinho da casa do meu pai. Ele fez... A frente da casa dele fica lá na outra rua. E ele fez aqui... Ele fez no fundo aqui. Bem no fundo mesmo do terreno na casa dele. Então é isso, pessoal. Um beijo e até mais tarde. Até o próximo vídeo.